Oi, Stary, o que você tá fazendo no Starfire, rapaz? Você vai quebrar isso daí, seu doido? Mano, eu tô fistulando aqui pra não pegar fogo, tá ligado? Porque é Fire, né? Sabe? Ah, entendi. Olha só a piada, Renan. Olha a piada boa, rapaz. Vou nem contar nada, porque o hominho manda vir aqui atrás dele pra dar uma olhada no compartimento dele aqui pra ver se tá tudo cheio, rapaz. Tá tudo cheio de alubo, viu? Pô, peraí, peraí. Então é essa aí, Renan. Pai, eu sei que mandou. Que que é isso? Tô fantástico aqui do lado, subiu a cabeça do lado. Pô, não vai ter essa peça do Stary? Ó, tá molhando ali no Starfire, tá tudo tranquilo ali, mano. Tem muita semente ali, ainda tem muita coisa. Mas chega aqui, chega aqui, tem que contar um negócio aqui pra vocês. Que ontem o Renan fez troca-troca comigo, hoje quem vai fazer troca-troca com o Renan vai ser o Stary e eu vou fazer com o Stary. Ele vai trocar hoje o Stratone, entendeu? Caraca, que coisa boa, mano. Então hoje eu vou plantar de 8R. Não, hoje você... Ah, aí tá certo, você vai de 8R e o Renan vai de... Vamos lá com o Renan vai. Pera, buguei. Não sei, né? Não sei. Ah, não sei não, mano. Eu fui de Puma. Ô, Fabinho. Oi. Mas o que que a gente vai plantar hoje, mano, de novo? Que a gente tava plantando na verdade. Ah, na verdade, a gente vai plantar a mesma cultura, só que falta plantar aqui pra baixo ainda. Esse aqui vai ser centeio. Ah. Centeio? É. Ah, beleza. Então vambora. Então centeio, a mão na tua cara só soou. Vambora. Vambora, vambora, mano. Ô, mas não sei que eu tô em nome. Ah, mas... O que que é isso aqui? Eu vou plantar de Puma de novo? Não, eu acho que não é feio só troca-troca, não foi? Não foi troca-troca. Ué, mas você plantou de Puma ontem. Você plantou... Não entendi, foi, né? Não, na verdade, você passou a grade com o Puma, Renan. Você confundiu, você confundiu. Você passou a grade. É verdade, é verdade, homem. Pô, então... Vambora, então. Vamos plantar o centeio, então, rapaz. Só vou entrar aqui, ó, Stein. Só vou entrar aqui, ó. Vou esperar o Fabinho sair, pra mim entrar logo atrás dele. Aí, ó. Aí vamos todo mundo junto, ó. Mano, esse trator de Stein, eu usei ele... Eita, deixei uma falinha. Mas eu usei ele bem pouco, mano. Muito pouco. Mano, eu vou pegar de lado aqui, velho. Ah, esse tratorzinho ficou bonito também, viu, mano? O que que ficou bonito? Esse tratorzinho aí ficou bonito também, mano. Ele ficou, mano. Mas não falta, acho que muito pra plantar aqui, né, Stein? Pô, tá faltando bem pouco, mano. Mano, vamos ver se a gente consegue terminar logo, tá ligado? Porque também, cara, olha a hora, mano. Tá na hora de dormir, né? Oh, Renan, vai escurecer, rapaz. Mas esse homem só pensa em dormir. Se não, acho que ele tá muito vagabundo, não, Fabinho? Eu tenho que visitar a doutora de Bisclilda, pô. Pra mim, não levar outro, né? Sabe como é que é. Não pode deixar faltar. O Stein tem medo do lombisomem. Mas de novo, homem. Você voltou com a manhã de novo. Depois da manhã tem uns três par de chifres na tua cabeça, homem. Ah, não. Sabe como é que ele é? Ô, Stein. Ô, Stein. Vai na câmera interna do seu trator. Eu tô vendo, eu tô vendo uma sacote nossa aqui, ó. É, mas eu ia falar, olha só a pistola do Renan, rapaz, aí no lado do banco. Verdade, mano. Se caso chegar alguém, tá ligado? Algum Ricardão com o Bisclilda. Eu vou falar, rapaziada, não mexe comigo que eu tenho um amigo, tá ligado? Que tem um pistolão. Mano, eu descobri uma coisa. Isso, mano, meu pistolão, galera? Que tá dentro da cabine lá que eu vou te contar, viu? Mas, mano, eu vou contar pra vocês. Eu descobri uma coisa, uma parada muito louca. É, tipo assim, agora aqui pra gente, ó, 6h40, tipo, não tá tão escuro ainda. Mas, se a gente for contratar um funcionário, ele já acende todos os farolos essa hora, mano. Não sei se é por causa do horário ou o quê. Pode ver. Pode fazer o teste pra vocês verem depois. Ah, ele sai igual o Neko, né, Renan? O Neko? Eu? O Neko, pô. Ah, tá, entendi. Porque o Neko, ele anda com o farol aceso de dia, por causa do monitor dele que é escuro. Rapaziada. Ah, tá, entendi. Uma coisa mais engraçada. Uma coisa mais engraçada é ser o butina plantando aqui, mano. Vocês imaginam por quê? Galera, pra quem não entendeu, o Renan não tava falando da vida real. O Neko, o irmão dele, ele liga os farolos por causa que o monitor dele tem a imagem escura. Ele anda de dia com os farolos ligados, entendeu? No jogo. É isso, né, Renan? É, isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Fabinho. Foi. Mas o butina é mais engraçado que o Neko. Por quê? Mano, o butina, quando ele não tá enxergando as coisas direito, ele pega o óculos dele, tá ligado? Em vez de ficar com ele na cara, ele fica com ele pra frente, sabe? Segurando com a mão. Beleza. E vai lá. Beleza. Tá continuando. Até imaginei. Até imaginei a cena agora. Ah, o butina é engraçado, velho. Ô, mas vamos agora, tipo, falar bem a real, cara. É em três, mano. Olha como que rende esse plantio, cara. Eu tô me sentindo mexendo com o Mendoim aqui, rapaz. Tanta felicidade. Não fala do Mendoim não, homem. Que ele não dá vontade de sair correndo. Mano, me falaram que o Murilo plantou de plantar amendoim essa semana. Ô, Murilo, você tá lascado com os amendoim, velho. Só isso que eu digo, velho. Só isso que eu digo, Murilo. Danou muito ainda. Se lascou e muito, hein. Já pensou se você não tem o render igual amendoim, mano? Mas tá falando aqui, mas é cultura nova, cara. É nova. É nova. Porque é nova, velho. Ó, pensou não bem? Pensou não bem? Vamos meter a grada isso aqui? Ô, louco, acabou de te plantar. Por quê, mano? Vamos meter a grada isso aqui, rapaz. Não quero saber de amendoim em outro da vida, não, homem. Será que o Senteio vai render igual o amendoim, velho? Cara, não sei, velho. Não sei não, hein. Pô, vai defender da força com o Renan. Dá um tapa no Sene. Ah, velho, eu entendi a piada. Sentei o tapa na... Nossa, velho, nossa. Ah, foi ele que falou, pô. Que piada mais boa. Que piada mais delícia, mano. Entendeu, mano. Mas, rapaziada, é da moral. O que tem de mais top no Trator do Renan, com certeza, é o Massacote, né, mano? A miniatura dele aqui, ó. Pô, achei que você tinha gostado do Pistolão, igual o Fabinho falou. É louco. Gostei de Massacote. Eu tô deixando o Fire ali, rapaziada. Deixa eu voltar pra frente aqui. Renan, uma pergunta. Ah. Por que que você chama aquele mascote de Renanzinho? Me explica essa história aí. É porque é meu primo. Como assim teu primo, velho? É, mano. Deixa eu mostrar pra rapaziada aqui na frente do Trator do Estália, pra quem tá boiando o que a gente tá falando, ó. É que tipo assim, mano, tipo assim. Eu tava lá, eu falei que era Renanzinho, a galera gostou e ficou, mano. Ficou? É, oi. É isso aí, rapaziada. Tá, vai ficar me atrapalhando aí agora? Não, mas já. Tô com pressa, tô brabo. Deixa eu voltar a trabalhar, porque o homem tá brabo. Eu já tô indo trabalhar. Bora, vambora. Tô brabo. Galera, eu vou avisar uma coisinha pra vocês. Se você estiver escutando barulho de fundo, tipo de um chiado, não liga não, tá? Que minha mãe tá fazendo feijão pro almoço aqui, então provavelmente deve estar barulho. Eita, vamos visitar a casa do Renan pra almoçar, Fabinho? Ó, mas eu já achei que era o Butina que tava virando culinária agora, rapaz. Quase que eu já ia perguntar ao Chico. Ô, 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 e o pior que o Butina cozinha na vida real também, mano. Ah, não. Rapaz, o Butina faz um cozinho muito bom. Pera aí. O Butina faz uma solução muito bom, mano. O Butina é o cara, não tem, mano. Que que é isso aí, mano? Como é que o Butina cozinha? Uma pergunta aí, Staly. Não, mano. Uma pergunta. Cuidado dele, né? Não, fica quieto aí, eu rei. O Butina é casado, Staly? O Butina é casado? Não. Quase, é quase. Rapaz, amanhã dele deve ter orgulho. Ué! O cara cozinha, o cara faz, arruma trator, arruma telhado, mexe com lixadeira, brintadeira, parafusadeira. Eu preciso de mais nada, oi. O incidente de mais nada tá melhor que o Július, tá ligado? Dois empregos. É, ela fala assim, eu não preciso disso, meu marido é o Butina. Já era. É, oi. Beleza, agora, mano. Meu Deus, meu marido é o Butina. Essa foi foda, na moral, mano. Ah, o Butina faz tudo, quem não queria? Quem não queria o Butina? Ah, eu não, porque eu não sou granola, mas, né? Ó, o Butina salva a vida, o Butina cozinha bem. É. Vai pra você ver. O que que querem mais? O Butina é mecânico, é mecânico, é empregada, né? É secretária, isso foi tudo. O garoto só falta ser padre, velho. É, oi. Isso já não foram, eu nem sabia, né? É aquele caso dos outros também. Rapaz, deixa eu contar mais história pra vocês. Eu não ia fazer isso, não. Não, tô quieto, tô de boa, tô de boa. Eu não ia fazer isso, não, mano. Ô, Stiles, nós vamos levar isso lá pra sede? Já fechou? Pai, mano, vamos ter que levar ali, cara. Fechou o plantio aqui, mano. Eu jurava que nós ia ter que buscar mais semente, deu que chega ainda, cara. Só que já... Ah, eu fiquei sem graça, velho. Eu fiquei já... Do quê? O papi não entendeu até agora. Ah, é melhor não entender, não. Vamos embora. É melhor fazer de conta que a gente não entendeu. Meu Deus, mano. O Fabinho tá com zero de QI hoje, o Stiles. Ele não entendeu, mano. Não, ele tá com QI bem. Ele tá com QI bem. A madrugada do Renan foi muito fértil, cara. Foi, foi, foi. Foi. Foi muito fértil, galera. Com três horas de sono apenas. Ah, meu Deus. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vocês têm que criar vergonha na cara dos seis? Lavar aquelas duas CR ali, sabe? Verdade, verdade. Porque o Megão de Oito tá limpo. E ela tá atrapalhando ali o negócio, ó. Verdade, verdade. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E minha internet tá trolando. Ontem eu já fiquei pistola já ontem. Tola? Ô, você tem que falar pro dono da internet, né? Pra eles arrumar esse negócio certo. Porque você tem um resor, um pistola muito bom aí no trator, mano. É verdade. Obrigado. Ô, mas tem que limpar isso aí, né, mano? Tá, vou ajudar vocês limpar aqui, porque eu sou bonzinho, rapaziada. A Fabinha tá com a mão na mangueira ali. Você não consegue ir consertando ela? Se você chegar um pouquinho pra frente, conserta lá pra ver. Não, mas... Concentrar aqui, vamos ver o que não é, Fai. O menino hoje tá como. O menino hoje tá como. Mas nem pra eu montar ali dentro, não, rapaz. Não é pro lado aqui, isso aí, não. Só a barra de corte eu consegui, homem. Então, chegar lá pra frente agora, ou então já tenta guardar ela de uma vez nesse barracão do direito aí, ó. Pra ela não estrovar nós, né? Mas não precisa não, mano. A manutenção dela tá boa ainda. Tá boa? Então coloca lá no barracão pra nós. A manutenção dela tá boa ainda. Vai lá, vai lá. Ó, tô lavando o traseiro do Renan aqui, ó. Vai ter que tirar o 8R ali, mano. Olha, espera aí que eu vou dar um jeito pra você. Vai. Essa máquina aqui... O que acontece? A gente tinha lá embaixo de um galpão, só que, se eu não me engano, cara, a gente colocou os caminhões lá dentro nas gameplays passadas. Nós vamos ter que dar uma organizada lá pra guardar as máquinas lá. Ô, Fabinho, essas duas colheitadeiras nesse barracão separado aqui, ó. Ah, tem o separado? Só que de ré, tá, Renan? Cabe as duas certinho, mano. Elas servem de ré as duas? Isso, cabe as duas certinho, pô. Parece que até foi feito na medida pra elas. Ah, que eu lembro que o Renan a gente tinha lá no tal caminhão. Não sei se você lembra. Bem no comecinho da série lá, Renan a gente tinha. É, aí fica top, você vai ver. Não, mais lado que eu... Eu tenho que contar, velho. Mais lado que eu tô dando ré, tá fazendo bip, bip, agora tá meu vizinho lá fora também. Bip, bip, bip. Sincronizado, mano. Sincronizado, mano. Ó, escuta. Pronto. Pior que tá mesmo. Sincronizado, mano. Tá mesmo. Deixa eu se lavar esse pulmão aqui. Olha, Staly, entrou certinho aqui dentro. O pulmão tá bem sujo, viu? Tem que parar de fumar. Tá, vou chegar bem pertinho ali também, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue lavar os dois de uma vez. Lavar tudo já que precisa, né, Staly? Porque senão vai ficar 100% sujeira. Vai tudo virando uma desgraça de sujeira. Vamos lá pegar já. Lavar tudo. Quando você tá plantando, impregna muita terra lá, tá ligado? Aham. Cortado do pulmão do Fabinho, viu? Tá sofrendo, hein? Tá. Tá. O pior é que ele já nem tava mais sujo. Ele tava... Vermeio. Não, pera. O Fabinho. Ele já é vermelho. Oi? Eu acho que isso aqui vai dar certo. Acho que hoje a gente tem que lavar a cara de pau do Renan, não tem? Tem. Tá muito elevadinho hoje. Tá com uma água na cara dele aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá muito elevadinho, menino. Passa uma água na cara dele. Não faz isso, homem, que eu tô com frio, rapaz. Entrou frio. O menino hoje acordou como? Quer dizer, eu acho que nem acordou, né? Nem dormiu. Nem dormi, mano. Dormi três horinhas ali só, velho. Hoje a noite foi longa pra mim. Muita luta pra mim hoje. É, a noite tava boa hoje então, né, mano? Tava uma beleza, rapaz. Eu vou te contar, viu? Deixa eu botar agora o do Style, onde eu tinha o do Renan. Como assim, Fabinho? Eu vou botar... Aí já era sucesso. Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá complicado hoje. Pronto. Aí eu te pergunto. Tem uns caras que gostam de criticar quando falam que a pessoa faz as coisas fácil, né? Então vem aqui pro serviço de te filmando as orelhas, o alminho. Tá vendo? A pessoa dorme três horas e tamo como? Gravando aqui, né? Aí depois vem falar que é fácil gravar. De gravar é fácil, é fácil. É fácil eu enfiar pra mim na tua cara. Tô brabo. É um centeio, né? É fácil o centeio. Senteio a mão na tua cara. Eu tô achando que o Renan esqueceu do Gardenal, velho. É, tá precisando, tá precisando. Vamos falar pros caras trazer pra ele o butino. Eu vou chamar o butino. Olha, ó. Essa planta dele aqui também que tá afinal. Vou pegar a butina dele. Eu vou falar onde que eu vou socar aquela butina dele. Vou socar no pé. Vamos pra trás. Vou socar no pé. Foi demais, foi demais. Bateu no teu jirico. Oh, nem vi, velho. Foi mal. Tá precisando ter salido no lado da galera. Pode dar, enregaçou o jirico dele. Olha que eu boto, olha que eu boto. O jiricó. Jiricó. Ah, mano, não sei lá, velho. Parei de algum lugar aí que depois a gente dá um jeito. Tem que organizar essa fazenda aí. É, depois a gente dá um jeitinho, mano. Aí, ó. Fechou. Vou colocar aqui do lado e já era. Tá limpo. Caraca, mano. Finalizamos o plantio de centeio com sucesso, hein, cara. Fechou, mano. Fechou isso, mano. Não tem nenhum problema. Fechou. Ainda bem, né, galera. Então, isso aí, rapazadinha. Deixa que ela quisermos pra nós aí, pra dar aquela força, aquela moral pra nós. Porque nós tá como aqui? Dormimos três horinhas, tamo louco no Guedes aqui, só na água, porque café, né, não toma, não. Não vai nem usar daquele brasileiro meio burro, né, que não toma café. Então, é nóis. Tamo junto. Falou. Fui. É nóis, pesada. Então, hoje, a gente finalizou aqui o plantio do centeio. Eu espero que vocês tenham gostado. E, enfim, hoje eu peguei o trator do Style. É, brincadeiras à parte, tá, rapaziada? Desculpa pelos palavrão aí. Mas, enfim, é isso aí. Solta aqui no like, aquele abraço. Fique com Deus. Valeu, família CrisGamer. Tamo junto. Tchau, tchau. Falou. Fui. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.